O que é o Júnior Júnior Júnior? Um termostato, ah, termostato, ah, já sei, isso aqui foi há uns dois meses atrás, o nosso amigo da Prêmio Ecológica, fabricante de chocadeiras, ele nos entrou em contato falando que estava trocando uma linha de termostato que estava dando defeito. E a minha chocadeira era, é, um IP130, comprei em 2015, né? O meu particularmente, o meu termostato, o termostato dessa chocadeira particularmente nunca deu defeito, né? Mas, já que é uma troca padrão, eu aceitei, vou enviar de volta o outro termostato, né? Afinal de contas, é um termostato novo, né? Tecnologia PIB, muito bom, se eu não me engano. Tá com uns dois meses que ele entrou em contato. Eu pensei que ele tinha esquecido, mas, enviou. Tá aqui o termostato. Prêmio Ecológico, é a utilização do termostato digital, não elimina o uso do termômetro de vidro. Confira sempre as temperaturas. A gente vê que é, ele é diferente, um pouco, né? Todo digital. Aqui é o, pra medir a umidade, né? Aqui é a fiação, que eu vou substituir lá, na chocadeira. E aqui, pronto, isso aqui são os fios pra substituir. E aqui o fio que vai na eletricidade. Muito obrigado aí, é o nosso amigo da Prêmio Ecológico. Aqui é o manual, temos que fazer o instalar, calibrar, ferir. O modelo é o AGEON K103. AGEON K103, aqui, esquema de ligação do termostato. Tem tudo aqui, ó, mostrando como ligar. Padrão. Pronto. Muito bom. Muito obrigado ao Claudio da... Lembrei o nome dele, quase que eu esqueço. Claudio da Prêmio Ecológico. Forte abraço aí do criatório Júnior Cardoso. Tchau. Tchau. Tchau.